Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás Tu nosso encanto Sempre serás Jesus amável Jesus piedoso Deus amoroso Frágua de amor Aos teus pés venho Se tu me deixas Humildes queixas Sentindo esforço Aos teus pés venho Aos teus pés venho Aos teus pés venho Aos teus pés venho Tchau.